Olá, caseirinhos e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula. E eu sou a Paula Lopes. Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma coisa que, assim, cada um tem o seu jeito de fazer, né? Tem muitas técnicas. Eu confesso pra vocês que eu mesma cada vez faço de um jeito. Mas eu vou fazer aqui pro meu almoço. Resolvi gravar uma das maneiras que eu faço pra deixar o quiabo bem sequinho, sem baba. E dessa forma aqui, gente, não tem erro. Então aqui eu tenho quiabo, ó. Tá vendo? Eu gosto pra fazer o quiabo quando eu vou fazer ele refogado, pra ficar sem baba nenhuma, de deixar ele bem escorrido, bem sequinho. Às vezes eu deixo ele escorrendo até de um dia pro outro. Ou secar de um a um no papel toalha. Não é o caso de hoje. Eu acabei de lavar meus quiabos. Tá vendo? Tá até molhado. Bem molhado ainda. Então eu tenho meus quiabos. Aqui, ó, eu coloquei uma água esquentar. Tem bastante água, gente. Essa panela é bem grande. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal. ó. Depois, se precisar demais, a gente corrige. E aqui eu tenho vinagre. Vinagre de álcool normal. Vou pôr assim. Até mesmo pra ajudar a não escurecer a panela, né? E por enquanto é isso. Vou deixar essa água levantar a fervura. Enquanto ela ferve, eu vou picar aqui os meus quiabinhos. E depois, pra refogar, gente, eu gosto dele bem básico. É mais no alho no óleo mesmo, sabe? Depois nós vamos usar alho. Eu já deixei o meu aqui. Já tô fazendo almoço ali. Já espremia mais. Eu vou usar alho, óleo, sal e pimenta do reino. Apenas isso. Então eu vou deixar minha água ferver. Assim que ela levantar a fervura, eu volto pra gente continuar. Já piquei o quiabo aqui. Gente, uma outra coisinha preta que você vê é da natureza do quiabo mesmo, tá? Mas eles estão bem limpinhos. Eu piquei o quiabo aqui e minha água está fervendo. Eu venho e coloco ele. Gente, é só nesse momento que eu vou dar uma mexida assim, ó, só pra ele se assentar ali. Aqui eu não mexo mais. E vou deixar até mudar de cor. Sabe? Ele vai ficar com uma cor... Bom, eu venho te mostrar. Aí você vai ver o ponto que é o certo da gente tirar ele aqui pro choque térmico. Olha só, gente. Ele tá nesse ponto de fervura aqui há uns dois minutos. minutos, tá? E você percebe que a cor dele vai mudando. Ele continua verde, mas ele vai ficando um pouco mais pálido. Aqui na minha pia, ó, eu já deixei um escorredor de macarrão. Eu venho direto. Eu não vou fazer isso com você porque eu tô com uma mão só. Então eu vou desligar o meu fogo, escorrer esse quiabo e dar um choque térmico nele. Olha, ele tá aqui ainda fumaçando, né? Fumegando. Eu venho e dou uma resfriada. Ele não vai esfriar totalmente. Mas eu venho e dou uma esfriada boa nele aqui, ó, colocando água corrente, tá? Não precisa ser água gelada, não. Água da torneira mesmo, em temperatura ambiente aí, é o suficiente. Só pra ele parar agora de cozinhar. Aí você pode tá pensando, ah, esse negócio vai ficar aguado, vai ficar sem sabor. Gente, eu te garanto que não fica. Só que eu aprendi no tempo do restaurante lá, a gente fazia em muita quantidade, né? Muita quantidade mesmo. Então tinha que ser um jeito mais prático. E era assim que a gente fazia. Vou desligar aqui, deixar ele escorrer bem. Tem que tá bem escorrido agora. Então eu vou deixar ele descansar aqui, ó, uns 10 minutinhos, não muito. Enquanto isso eu vou temperar o meu feijão. Aí eu volto só pra gente refogar ele. Ó, meu quiabo já tá aqui bem escorrido. Aqui eu já coloquei um óleo esquentar, gente. Só que até ligar o celular e tudo, fez até uma marquinha de tanto que esquentou. Então agora eu desliguei o fogo, por causa do barulho da fritura, senão ele fica muito quente. Só vou refogar bem o meu alho aqui e eu gosto que ele seja bem moreninho, não queimado. Bem moreninho pro nosso refogado. Deixa eu ligar novamente. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, lembra aquela costelinha de porco que eu fiz outro dia com vocês? Hoje nós vamos acompanhar nosso quiabo com ela. Só falta secar essa água. Ali tô com aipim saindo da pressão. Aqui tá o nosso feijãozinho cozido. O arroz já tá na mesa. Aqui tem um tomate com cebola, que eu vou fazer bem azedo. E enquanto isso, meu alho já tá com mais de um lado que do outro, porque o alho tava muito quente. Vou ter que jogar aqui, mas eu deixaria ele um pouquinho mais. Agora, gente, eu venho com esse quiabo, ó. Tá vendo? Que mesmo bem escurrido, ele ainda tem uma babinha. Ela vai acabar agora. Eu provei, gente, quase não pegou sal. Então, eu vou pôr mais um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Fogo alto, tá, gente? Ó, coloquei ele um pouquinho de sal e pimenta do reino. Eu só vou dar uma mexida aqui pra agregar. A única vez que nós vamos mexer. Tudo misturado. Vou deixar quietinho aqui. Vai ser coisa de dois ou três minutos. Sem tampar. Pessoal, foi coisa de três, quatro minutos aqui, ó. Ele solta uma aguinha lá no fundo e depois começa a fritar, ó. Tá vendo que ele já tá fritando? E olha que quiabo mais soltinho, ó. Deixa eu desligar o fogo. Ó. Foi não mais do que quatro minutos ali. Olha que soltinho. Baba nenhuma, ó. Tá vendo? Super prática essa nossa dica aí. Eu acho que pra mim é uma das mais fáceis. E você viu que eu usei vinagre só na hora de ferventar, né? Depois eu não usei mais. E tá aqui o nosso quiabo completamente solto. Gente, era isso que hoje eu queria compartilhar com você. Te agradeço muito por estar aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. E até o próximo. Tchau, tchau, tchau.